Fala aí rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje, mais um ball open, mano Ball open mais curto aqui, só que Vamos tá passando aí pela box draw Aqui, beleza? Tenta aí, tirar um bola preta, hein, mano Imagina vir um Cristiano Ronaldo, velho Seria top demais, mano Um modro aqui, seria muito top, beleza? Então vamos lá, mano, já penso pra vocês Deixarem o like de vocês aí No vídeo, né? E se inscrever no canal Estamos perto aí de 4.500 Ou Se já passou, sei lá, não sei, mano Só sei que no momento que eu tô gravando, tá quase, mano Então vamos lá, bater a meta De 5.000 inscritos, cara Bater a meta de 5.000 inscritos aí No canal, beleza? Então vamos aí, mano Vamos aí, começar aqui, né? Começar aqui no Silver mais Nossa, apertei perto duas bolas pretas, não vai em nada Fiquei falando, meu irmão Silver mais, silver mais Silver mais, vamos liberar ele aqui Rapidão Vamos pro outro, vamos lá Pidão, pidão Passou uma bolinha preta ali E tá nessa Quem sabe, né? Não Não sabe, não Não sabe, não Yang Tá liberando o Yang aqui também Beleza Vamos aí, então, mano Box Draw Tirar um bolinha ouro, né? Se não me engano, né? Poxa, foi um ouro mesmo Então vamos lá, mano Então vamos lá, mano Oxi Vamos lá Vamos lá, vamos lá Apertar aqui Podia vir uma bola preta, né, mano? Né, Konami? Mas é, ó Boleirão aí, Sérgio Acende Acende Então, clã Vamos lá Vamos lá Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Fui! O que é o que é o que é?